Ulisses de Maria Alberta Manés Introdução Fascinantes são as aventuras de Ulisses. Através dos tempos, muitos foram os escritores que elas inspiram. Contadas pela primeira vez por Homero, grande poeta grego, no seu livro Odisseia. Essas aventuras ainda não deixaram de percorrer pelos caminhos da imaginação. Um mundo muito maior do que o percorrido pelo próprio Ulisses. Escrevê-las para crianças é outra aventura. E o Ulisses existiu? E o Homero existiu? E o Sol existe? E a Lua existe? E o mar existe? Há muitos milhares de anos, um poeta grego, Homero, contou-nos no seu livro Odisseia, a história de Ulisses, que andava no mar. Gostava do Sol, desejava a Lua. É esta história que eu vos vou contar. Quem conta, é bem certo que acrescenta um ponto. Oh, mas quanto eu quanto, são tantos os pontos já para acrescentar, que mesmo com esforço não conseguiria nunca tais pontos. Bem, todos os pontos contar. Ulisses vivia numa ilha grega, que se chamava Ítaca. Muito feliz com a sua mulher Penélope, e seu filho ainda muito pequenininho, Telémaco. Ulisses era o rei dessa pequena ilha, mas não um rei de coroa e manto, muito soleno. Tão depressa se divertia a amassar um cavalo, como o ia à caça com os amigos, ou conversava com o povo. Todos o amavam. Para ele, não havia terra no mundo igual a Ítaca. Ele dizia, Ítaca, é a greste, mas criadora de moços vigorosos, e para mim não há terra que tanto me encante os olhos. Ele próprio era. Na realidade, um moço vigoroso e valente, sempre desejoso de correr mundo, de viver as mais inesperadas aventuras. Quando estava junto da família, na Ítaca, linda de intenso azul do céu azul, e calma de mar calmo, só pensava em ir ao encontro do desconhecido. Mas quando se via em plena aventura, só desejava voltar para casa, para junto dos céus, quando sabia ver serenidade e encanto. Ora, um dia aconteceu que Páris, príncipe troiano, raptou a lindíssima rainha grega Helena, e a levou para a Troia. Isto fez com que troianos e gregos se envolvessem em violenta guerra. Ulisses, como bom grego e valente, tinha de ir para a guerra também. Tinha de ir cerca a Troia. Mas ficou muito aborrecido com tal coisa, porque não gostava nada destas confusões. E o que o entusiasmava era o mar, só o mar, o mar, ou só o mar. E então, em vez de ir buscar a arma, como era seu dever, fingiu que estava doido. Ele, o rei daquela ilha, que tinha endoidecido de repente, e foi para o campo lavrar o campo. Quando as pessoas viram aquilo, ficaram tristes. Ulisses tinha perdido o seu bom juízo. Logo, uns amigos dele disseram, Isto é manha. Todos nós sabemos que ele não gosta lá muito de guerras. Deve estar a fingir. Não esqueçam que Ulisses é manhoso. E resolveram ver se descobriam se ele estava mesmo doido ou não. Foram buscar o seu filho pequenino, Telémaco. Puseram-o no meio do campo, exatamente no caminho que Ulisses tinha de lavrar, com a charrua com que andava. Ulisses bem viu a manobra, e pensou, O que creram eles com isto? Mal. O que é certo, é que ao chegar ao lugar, onde estava o filho deitado no chão, sorrindo para o ar, Ulisses viu que se continuasse a lavrar, normalmente, como até aí, teria de ferir, ou até talvez matar o menino, com o bico aguçado da charrua. E então, olhou desforçadamente para todos os lados. Como não o visse ninguém? Fez um desvio de maneira, a não tocar no pequenino. Logo imediatamente, detrás de umas árvores, saltaram os seus amigos a gritar. Vem, vem como ele não está nada doido. Se estivesse doido, não se importava com o filho. Nem se o podia ferir, e nem sequer o reconheceria. Ulisses começou a rir, e disse, Bom, vamos lá embora. Eu vou convosco. Pronto. Mas olha, que preferia mil vezes ir viajar por terras e mares desconhecidos, do que ir combater contra esses troianos. E lá foi. Nos seus barcos, os gregos embarcaram para a Troia, pensando alegremente que iam ter uma vitória fácil, e em breve regressariam ao lar. Mas que? Seria esta uma luta que havia de durar 10 anos? 10 anos sem os gregos, verem a pátria, a família. A certa altura, já ninguém sabia suportar a saudade. O esforço de manter um cerco durante tanto tempo. Aquilo não podia continuar assim. Então Ulisses, que todos diziam ser o mais manhoso dos homens, pensou, pensou, e teve uma ideia. Construí um enorme, um gigantesco cavalo de pau. Assente num estrado com rodas, para se poder deslocar, e dentro do bojo, ou seja, da barriga desse cavalo, se esconderem alguns homens. Mas para que servia este cavalo? Ulisses imaginou que os gregos deviam fingir que iam todos embora dali, e deixar às portas de Troia um monumental cavalo sozinho, em ar de homenagem. Depois de o construírem, assim fizeram. E levantaram as suas tendas de 10 anos. Cavalos verdadeiros, tudo. A pouco e pouco, foram-se retirando, e desapareceram, ao longe, nas colinas, na distância. Troiares viram aqueles preparativos de partida, com imensa surpresa, e sem perceberem nada do que estava a acontecer. Viram os gregos, depois de 10 anos, a irem embora, e a largar as suas portas. Mas como sabiam que eles não eram cobertos, ficaram desconfiados e atentos. Passaram dois dias, três dias, quatro dias, e os troiares convenceram-se, então, que os gregos tinham partido de verdade, e não voltavam mais. Abriram muito devagarinho as portas da muralha, e qual não foi o seu espanto, quando viram ali mesmo, parado, imponente, brilhando ao sol, um cavalo de pau. Dentro deste cavalo, estavam Lisses, e alguns dos seus companheiros, muito quietinhos. Junto de uma das patas, traseiras do cavalo, havia uma porta que se abria por dentro. Os troiares ficaram pasmados, ao olhar para o cavalo. Queima-se! Disseram uns. E os gregos lá dentro, ao ouvir isto, ficaram apavorados. Estão seguros mais chatos. Gritaram outros. E eles lá dentro. Até que alguém se lembrou. Não, é um cavalo muito bonito, e vos ofereceram aos nossos deuses, em agradecimento, pela vitória que nos concederam. Pois, não há dúvida que os gregos desistiram de nos vencer, depois de tantos anos, e nos ofereceram este cavalo, em ar de homenagem. Isso mesmo! Isso mesmo! Gritaram todos. E lá dentro do cavalo, Ulisse e os companheiros, respiraram aliviados. Eu não sei se vocês sabem, que tantos gregos, como os troianos, não adoravam um só deus. Adoravam muitos deuses, e por isso, dizíamos, que eles eram, politaístas. Então, os troianos, arrastaram o cavalo, para dentro das muralhas da cidade, e colocaram-no na praça principal. Nessa mesma noite, começaram os festejos, em honra dos deuses. Beberam, comeram, ofereceram sacrifícios, beberam, comeram, dançaram. Um dia, dois dias, três dias passaram. Estávamos já todos caídos pelos cantos, cansados, sem defesa, plenamente confiantes na vitória. E, de repente, já sobre a madrugada, quando tudo subitamente, como que por enquanto se orinou, Ulisses abriu devagarinho, a tal porta cortada, junto da perna do cavalo, espreitou, e não vendo ninguém de guarda, saltou para o chão. E o mesmo fizeram os seus companheiros, que estavam ali com ele, dentro do bojo do cavalo. Abriram as portas da cidade de Troia, e, entre tantos soldados, gregos que, ao sinal de súbito silêncio, tinham voltado para trás, e em grandes colunas, através das colinas. Se haviam aproximado da cidade, sem tendas, sem cavalos, só com as armas na mão, entraram dentro de Troia. Só lhes digo, foi a destruição completa desta cidade. Dizem que não ficou pedra sob pedra. Os gregos libertaram Helena, a rainha grega de beleza célebre, e Ulisses ficou a ser conhecido como o Destruidor de Troia. Pois, graças à sua astúcia, é que foi possível tal vitória. Cheio de soldados, os gregos meteram-se nos barcos e dirigiram-se para as suas terras. Ulisses lembrava-se de Penélope e do filho que deixara tão pequenino. Reuniu-se com quarenta valentes marinheiros, e lá foram num belo navio em direção a Ítaca. Os gregos eram um povo de marinheiros destemidos. E eles cruzavam os mares, tal como os fenícios, os cartagineses, e mais tarde nós, os portugueses. Agora em pleno mar, Ulisses só pensa em regressar à pátria. Mal ele sabe que só lá chegará daí a muitos anos. Lá em um caminho de Ítaca, pelo mar fora, vencendo vento e vento, através do anda e onda. De súbito, começaram a notar que o navio estava a ser arrastado por uma estranha corrente submarina que o usia levando para o anda e eles não queriam ir. E de tal maneira, que se acaso obrigassem o navio a seguir a direção que pretendiam, eles decorria o risco de se virar. Então Ulisses decidiu, não vale a pena resistirmos agora, deixem-nos ir nesta corrente e quando ela abrandar, tomaremos o rumo de Ítaca. Assim fizeram, mas a corrente não abrandava nunca. Aumentava, aumentava, aumentava. Já iam longe de tudo, mesmo de encontro ao desconhecido. Começaram a avistar terra. Era uma ilha onde o navio calmamente aportou. Aí, já a corrente misteriosa abrandara. Ulisses olhou em volta e de repente deu um grande grito. Ai, meus amigos, onde nós viemos parar? Onde foi? Onde foi? Perguntaram os marinheiros aflitos. Olhem, viemos parar a Ciclópia, as ilhas da Ciclópia. Mas esperem que, se não me engano, tivemos uma sorte espantosa. Uma sorte espantosa? Admiraram-se os marinheiros? Sim. Explicou Ulisses. Aqui é realmente o arquipélago da Ciclópia. Tudo neste lugar é gigantesco e ciclópico. Os animais, as plantas, as pedras, os seus habitantes são os ciclopes, espécies de gigantes com um só olho no meio da testa e que são desavoradores de homens. Desavoradores de homens? Gritaram os marinheiros espavoritos. Sim, mas acalmem-se, porque este é o único ilho desabitado. Já aqui passei uma vez ao largo e saísse muito bem. todos sossegaram então um pouco e como realmente não aparecesse ninguém por ali, resolveram sair e ir apanhar alguma fruta fresca, beber água pura. Aventuraram-se também a percorrer a ilha deserta. Mas antes de saírem, Ulisses lembrou que era melhor levarem um pequeno barril de vinho que traziam no navio, pois podia apetecer-lhes. Assim fizeram. Começaram a explorar a ilha, todos contentes e cada vez mais descansados. A certa altura, depois de terem subido uma pequena colina, ao descerem a vertente do lado de lá, viram-se de repente no meio de um enorme rebanho de ovelhas, cabras e carneiros. E o pior de tudo é que avistaram mesmo no meio do rebanho, sentado num rochedo altíssimo, um ciclope formidável. Ele estava tão entretido a aparar um tronco de árvore para fazer uma flauta, como é hábito os pastores fazerem de palhinhas, que nem deu por eles. apavorados, quiseram fugir. Mas era tarde, pois tentassem voltar para trás e o ciclope os visse, o que era quase inevitável, nem um bocadinho se lhes aproveitava. Esconderam-se então no meio do rebanho e, como reparassem, que ali ao lado havia uma entrada de uma gruta enorme. Para lá se dirigiram, todos rastejando com muita cautela para o monstro não os ver. Chegaram à gruta e lá dentro respiraram. Pelo menos por uns tempos estavam a salvo, pois o ciclope não os tinha por sentido. Agora pergunto-vos eu, e os ciclopes existem? Os ciclopes existiam, sim, mas na imaginação dos primeiros marinheiros. Eles não conheciam bem o mar. Acreditavam em correntes misteriosas, em deuses que protegiam ou perseguiam os homens, em monstros, em sereias que encantavam com a sua voz doce. Inventavam razões para os naufrágios, deixavam correr livremente a sua imaginação. O ciclope era para os gregos destes tempos, o mesmo que um gigante, a Dama Stor, foi para os portugueses. Duas imagens criadas por dois poetas, Homero e Camões, para nos falar do medo do desconhecido. Mas voltemos a Ulisses e aos seus companheiros. Adentro da gruta, combinaram que ao começar a cair à noite, se escapariam em direção ao navio e fugiriam dali a sete pés, porque afinal aquela ilha também era habitada e por um ciclope enorme. Ulisses pensava, como é possível haver aqui um ciclope? O que terá acontecido? Muito eu gostava de saber. Ele realmente não sabia o que eu vos vou contar. Ulisses tinha razão quando pensara que ali não havia ciclopes, pois eles habitavam mesmo em todas as outras ilhas do seu arquipélago da ciclópia. Mas havia entre eles um que era mais forte do que todos, mais cruel do que todos, mais bravo do que todos e que era o terror de todos. Chamava-se Polifemo e tinha um mau gênio horrível. Sangava-se por tudo e por nada e depois dava murros para a esquerda, murros para a direita e já se ouvia por aquelas paraias ciclopes de cabeças partidas, braços ao peito, pernas cheias de nóduas negras, sem dentes, um horror. É verdade que o Polifemo depois arrependia-se, mas o mal já estava feito. Então os ciclopes tinham-se reunido e dito para o Polifemo Olha, onde é tu viveres ao Zinho? Nós levamos-te o rebanho para aquela ilha deserta de além e tu vives lá. Assim foi. Todas as noites se ouvia Estás bom, Polifemo? Estou. E vocês? Estamos bem. Boa noite. Boa noite. E pronto. Já não havia desordens nem lágrimas e assim viviam já há uns tempos perfeitamente em paz de ciclopes. Ora, foi este Polifemo que os nossos amigos foram encontrar ali. Mas voltando à história, já era quase noite e Ulisses e os seus companheiros resolveram abandonar a gruta e correr até ao navio. Precisamente no momento em que começavam a sair, eles começaram a entrar as ovelhas, as cabras, os corneiros e o Polifemo. Só tiveram tempo para se esconder atrás deste ou daquele pedregulho dos muitos que havia espalhados por ali. Calculem onde eles tinham ido parar. À própria caverna onde morava o ciclope. Quando o Polifemo entrou, trazia um veado morto às costas que ele tinha apanhado para a sua ceia. Nem reparou nos homens. Foi ordenhar as ovelhas e as cabras, guardou o leito em grandes vasilhas e depois foi acender uma fogueira no meio da gruta e nela pôs o veado a assar. Depois, cansado, sentam-se ali no chão. De repente, o que viu ele? Sombras de homens dançando na parede, mesmo na sua frente. Sombras de homens que se escondiam entre a fogueira e a parede. Deu um salto e começou a gritar Homens! 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 Pegou num grande pedregulho e com ele tapou a entrada da gruta. Depois, começou a agarrar um homem, outro homem e a engolê-los inteiros. E mais outro e mais outro. Os marinheiros começaram a gritar apavorados e a correr doidamente pela gruta em todas as direções e mais facilmente ele o dia apanhando a um e a outro. Os fortes marinheiros pareciam bonecos nas suas mãos brutais ou uvas que, com os seus dedos peludos, ele ia colhendo e depois engolindo-se sufragamente. Ulisses tremia de medo e encolhia-se no seu esconderijo. O pânico tomava conta dos marinheiros e parecia não haver salvação para nenhum. Já uns nove homens tinham desaparecido nas goelas do monstro e já este começava a não querer agarrá-los. Agora já muito emponturrado, só queria ir a dormir. Dirigiu-se pesadamente para um canto da caverna e Alice senta-o. Ulisses, quando o viu mais calmo, saiu do seu esconderijo para lhe falar e a conversa desenrolou-se assim. Olá, olá, não me comas, não me comas, que eu quero falar contigo. O que é que tu me queres, pigmeu? Bem, tu já comeste tanta carne humana, com certeza deves sentir sede. Sede? Tenho, tenho sede, mas, se julgas que eu vou buscar água lá fora para vocês se escaparem daqui, estás muito enganado. Não é nada disso, é que eu tenho ali um vinho muito bom para ti, mas só te dou a beber se me fizeres um favor. Vinho? O que é isso? É uma bebida muito agradável, queres experimentar Quero, e que favor é que tu vais pedir? Que nos deixes sair daqui vivos estes poucos que somos um. Olha que ideia, esse favor não te faço eu. Mas prometo fazer-te o favor que te digo qual é depois de beber o vinho. Dá-me lá esse tal vinho, dá-me esse vinho já, já. Lins mandou logo que trouxessem o barril de vinho e o estendessem ao ciclope, que o pôs à boca e deu muitos estelinhos com a língua e bebeu tudo até à última gota. Isto é bom, muito bom mesmo. Faste simpático para mim e por isso vou fazer-te o favor que te prometi. Sabes qual é? Tu vais ser o último de vocês todos que eu vou comer. o que? Isso é verdade. É tudo que tencionas comendo-nos a todos. E ele e os outros marinheiros começaram a gritar, a chorar, a pedirem altos braços de coro aos seus deuses. Ulisses, no entanto, resolveu ver se conseguia ainda alguma coisa do ciclope e começou a conversar de novo com ele. Perguntou-lhe por que razão se encontrava ele ali sozinho naquela ilha e como se chamava. O gigante contou-lhe tudo e disse que se chamava Polifemo. E depois foi a vez de ele perguntar a Ulisses como é que ele se chamava. Ora, Ulisses nunca dizia quem era. Nunca gostava de dizer o seu nome. E principalmente numa ocasião daquelas em que com toda a razão se havia perdido tão desgraçadamente que ao menos nunca ninguém soubesse o triste fim que Ulisses, o herói, tinha tido. Então ali de repente tentou lembrar-se de um nome qualquer para enganar o ciclope. Um nome qualquer. 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 Mas a aflição era tão grande que não se lembrava de nenhum. Polifemo começava a ficar irritado, a ficar furioso. Então, não sabes como te chamas? Como te chamas? Como te chamas? Como te chamas? Ulisses, de cabeça perdida, só lhe soube responder. Como chamo? Como chamo? Sei lá. Olha, espera. chamo-me Ninguém. Ninguém? Que diabo? Que nome? Tiveram, Pinho? Por isso, tu não querias dizer. E tinhas razão. Lá isso tinhas. Olha que ideia. Ninguém. E então, de repente, a cabeça caiu-lhe sob o peito e adormeceu profundamente. Ulisses e os companheiros reuniram-se logo no meio da caverna e combinaram o que haviam de fazer. O podergulho que tapava a entrada era muito pesado e não conseguiram sequer movê-lo um centímetro. Se matassem o gigante, acabariam por ficar ali fechados para sempre. Mas conseguissem que fosse o próprio gigante a afastar o podergulho. E como? Bom, primeiro resolveram retemperar as forças perdidas após tantos sustos e tanta aflição. Acabaram de assar o beado e comeram-no. Beberam o leite das ovelhas e das cabras e descansaram-no um pouco. Depois, pegaram-no um tronco de árvore fina que ali encontraram e afiaram-no muito bem na ponta. Nas cinzas da fogueira tornaram-no essa ponta incandescente. E então, todos a uma, apontando a ponta ardente na direção do único olho do gigante adormecido exclamaram Um, dois, três e espetaram o tronco no olho mesmo a meio da testa. O ciclope acordou aos urros e mais furioso ficou quando percebeu que estava cego. Dava pontos tão grandes que batia com a cabeça no tete. Batia com a cabeça nas paredes, nas paredes, nas paredes. Batia com a cabeça no chão. Ainda matou alguns homens com esta sua fúria. No meio da noite cerrada, os seus urros e gritos ecoavam de uma forma tremenda. E ela troava os as. Acordam, meus irmãos! Acordam, meus irmãos! Os ciclopes das outras ilhas acordaram, estramonhados, e disseram uns para os outros. É o polifeno que está a chamar por nós. E está a pedir socorro. Temos de ir lá ver o que é. Temos de lhe acudir. E levantaram-se todos. E deitaram-se todos ao mar. E chegaram todos à porta da gruta onde morava o polifeno. Chegaram-nos correndo água e frio e ansiedade. Disse um. Metemos o pedergoilho dentro. Responderam os outros. Não, não. A hora que eu posso, está com os seus ataques homogêne. E nós é que soframos. Vamos contar o que lhe está acontecendo e depois veremos. E assim fizeram. A conversa que se seguiu foi esta. Oh, polifeno, o que tens? Ai, meus irmãos, acudam-me, acudam-me. O que foi, polifeno? Ai, meus irmãos, acudam-me. Ninguém quer matar-me. Pois não, polifeno. Ninguém te quer matar. Não é isso, seus palermas. O que eu estou a dizer é que ninguém está aqui e ninguém quer matar-me. Pois é, rapaz. É que nós estamos a perceber muito bem. Ninguém está aqui e ninguém te quer matar. Não é isso, seus idiotos. E não havia maneira de se entenderem uns com os outros. Quando os ciclopes perceberam que o polifeno estava já muito zangado, dizendo sempre aquelas mesmas coisas que eles já tinham ouvido, escorrendo ainda água e frio, se foram retirando para as suas cavernas das outras ilhas, comentando entre si. Ora esta, que ideia no meio da noite cerrada acordar-nos assim para nos dizer que ninguém estava lá e ninguém o queria matar. Coitado, com certeza estava com alguma dor de ventos. E lá se foram todos embora para as suas cavernas longe. O lixo estava radiante por ter tido aquela boa ideia de dizer que se chamava ninguém. Embora, entretanto, tivesse sofrido um enorme susto ao sentir ali tão perto tantos ciclopes. mas como podiam eles de sair dali? Polifeno continuava a sua lamúria, agora mais calmo. Não há direito fazer-me isto a mim, que sou tão bonzinho, pois deixei estar que amanhã nenhum só homem sairá desta caverna. Só o meu rubanho é que sai. Quando Ulisses ouviu isto, tinha-lhe uma ideia. Atar cada companheiro o seu por baixo de cada ovelha. Para assim, no dia seguinte, quando o rubanho abandonasse a caverna, os homens a abandonarem, também sem perigo. E assim foi. Para ele, por não se poder atar a si próprio, guardou o carneiro mais lazudo do rubanho, a fim de se agarrar à sua lá quando passasse junto do Polifemo. No dia seguinte, às apalpadelas, Polifemo retirou o pedregulho da entrada da gruta, e pôs-lo logo do lado de fora da abertura, de maneira a impedir a saída de qualquer homem que tentasse fugir. Chamou o rubanho e, afagando o dorso de cada animal que saía, não parava, pois estava cego, que debaixo de cada um seguia um marinheiro grego. Só já faltavam lizes, agarrado com unhas e dentes, à lá comprida do carneiro velho. Ora acontecia que este carneiro era o preferido do Polifemo, que demorou ali um bocadinho a conversar com ele, queixando-se do que lhe tinham feito, como se o carneiro pudesse compreender. Ulisses, em difícil equilíbrio, quase a desprender-se, quase a cair, fazia mil esforços para se aguentar naquela incómoda posição. E o Polifemo, falando, falando, até que se resolveu a deixar sair o carneiro e deu-lhe uma pancadinha amigável no doce. Com tal pancadinha, Ulisses desequilibrou-se, mesmo em que o viu no meio do chão. Mas logo se levantou e desatou a correr como um doido pelos campos fora. O filho logo percebeu que alguém se tinha escapado e ia a começar a correr atrás dos passos que ouvia quando hesitou. Pois se lembrou dos homens que estavam lá dentro, preferiu perder este e apoderar-se dos outros todos. Ele não sabia, é claro, que já nenhum homem estava dentro da caverna e que tinham saído atados à barriga dos animais do seu rebanho. Quando percebeu que não havia homens dentro da caverna e que tinha, portanto, sido enganado, não sabia como. Polifemo dirigiu-se em grandes passadas e com grandes gritos em direção ao mar. Para o ante também os marinheiros, que assustam, entretanto, por Ulisses se dirigiam correndo. O ciclope avançava, 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 avançava. Os marinheiros corriam como cavalos bravos. Rápidos, rápidos, alcançaram o navio, subiram e afastaram-se mesmo a tempo. Deixando o ciclope aos urros no meio da praia, desesperado, veio-os ter deixado escapar e clamando. Ninguém, 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 disse Ulisses. Que cansado estou de tantas emoções. Vou dormir um pouco. Deitou-se e adormeceu. Quando acordou, uma ida se desenhava no horizonte e resolveram ir até lá. Ao chegarem à terra, desembarcaram. Era a Eólia. Quando foram, muito bem recebidos por Eólo, o rei dos gentes. Este rei quis ajudar Ulisses a encontrar o caminho para Ítaca. E tentou também afastar dele e dos seus marinheiros os naufrágios e as tempestades que tão cruéis são sempre para as gentes do mar. Ofereceu-lhe então um saco feito da pele de um dos seus maiores voos e disse-lhe Olha Ulisses, aqui dentro fechei todos os ventos violentos do mundo para que não te façam partidas e não te causem trabalhos e desventuras. Apenas deixei cá fora livre o zéfiro, a brisa suave que tão agradável é para os marinheiros. Mas, aviso-te que ninguém saiba o que este saco contém e que ninguém o abra. Senão, nem tu calculas o que poderá acontecer. Ulisses agradeceu-lhe imenso tanta amabilidade e chamou logo quatro valentes marinheiros para com o maior cuidado transportarem o saco cheio de ventos para o navio. Os marinheiros estranharam o peso levíssimo do saco e perguntaram ao Ulisses. O que é que vai aqui dentro? Ulisses respondeu. A ambos posso dizer o que é mas peço-vos o maior cuidado com ele senão, uma grão desgraça nos acontecerá. Os marinheiros calaram-se prosseguiram a viagem mas a verdade é que todos ardiam de curiosidade o que teria aquele saco misterioso e se espreitassem só um bocadinho assim não abria mal nenhum. Os dias sucediam-se e a curiosidade aumentava. Ulisses dormia sempre junto do saco e era nele que repousava a cabeça quando adormecia. De dia também nunca se afastava dele. Que mistério seria aquele? Era esta a pergunta que os marinheiros traziam nos lábios e no pensamento a todo momento. A curiosidade rebentava por todo o navio que entretanto ia navegando num mar calmo e intensamente azul. Um dia Ulisses estando a dormir deixou escorregar a cabeça para fora do saco. Os marinheiros olharam uns para os outros radiantes e exclamaram baixinho. É agora. Vamos espreitar um bocadinho. Abrimos só uma nesga e depois tornámos logo a fechar. Não resistiram mais e... nem vos quanto o que então sucedeu. Os ventos violentos furiosos de se verem há tanto tempo apressionados dentro daquele saco saltaram de lá cheios de raiva e força. revolveram os mares agitaram as nuvens revolveram os mares agitaram as nuvens rebentaram em trubões espalharam a chuva espalharam a chuva rebentaram em trubões acenderam a terrível tempestade e Ulisses acordou no meio da maior confusão de que jamais houve memória. Viu um saco aberto e vazio os marinheiros atirados borda fora gritando gemendo uns já nadando no mar subitamente cor de cinza outros sem saber onde se agarrar e compreendeu tudo. Abraçou-se a uma enorme viga e tanto ele como alguns dos seus companheiros se viram lançados novamente à terra e com surpresa sua de novo à terra de Eólia. O rei Eólo furioso com a desobediência deles não os quis receber nem sequer ver. Entretanto o navio com grandes estragos era também atirado para as praias de Eólia e eles o arranjaram o melhor que puderam e quando o temporal amainou fizeram-se de novo ao mar. Alguns dias depois avistaram nova ilha e a ela aportaram. Ulisses estava tão cansado e desiludido que resolveu ficar no navio enquanto os marinheiros iam dar uma volta pela terra. Passaram dois, três dias, quatro dias e já Ulisses começava a ficar inquieto sem saber o que teria acontecido aos amigos. Quando de repente fez chegar um marinheiro chamado Euriluco homem mais prudente do que os companheiros e que vinha correndo correndo por uma encosta abaixo com um certo ar de alarme. O que há amigo? Perguntou-lhe Ulisses ansiosamente. Ai Ulisses, Ulisses, que desgraça aconteceu? Mas o que foi? Conta-lá depressa. Eu conto-te tudo, ouviu-lhes. E Euriluco contou então que ao saírem dali começaram a encontrar muitos animais ferozes, leões, tigres, leopardos, elefantes, mas que ao invés de mostrarem bravura, pelo contrário se aproximaram deles e os olharam com um ar triste e suave e até os foram acompanhando ao longo do caminho. Todos tinham estranhado tal coisa. A certa altura tinham avistado uma espécie de palácio no meio da floresta e junto à porta de pé uma lindíssima mulher ou deusa ou feiticeira sorrindo. Todos tinham parado extasiados. Então esta lindíssima mulher os tinha convidado a entrar no seu palácio onde logo viram grandes mesas cobertas das melhores iguarias como podiam sonhar. E eles marinheiros pouco habituados a comidas tão suculentas e a doces tão finos logo se tinham sentado e sob os olhares aprovadores da deusa tinham comido e bebido alegremente. Ele e Eurílico também. Mas a certa altura já no fim do banquete inesperado a deusa apareceu com uma garrafa de licor na mão. Nesse momento Eurílico que isto estava agora a audície escondendo teve um pressentimento que não conseguia explicar e escondeu-se atrás de uns espessos cortinados. E o que viu ele? A deusa serviu aquela licor aos marinheiros e no mesmo instante em que eles o beberam logo esqueceram seu próprio nome quem eram qual a sua pátria a sua família e o seu papel no mundo. Então disse Ulisses Então ficaram iguais aos animais Pois é isso mesmo respondeu Eurílico E Deus o tocou neles com uma varinha e eles transformaram-se todos em porcos Em porcos gritou Ulisses em porcos os melhores marinheiros da Grécia os meus queridos companheiros isto é uma afronta que tem de ser vingada e é já vou imediatamente salvar os meus companheiros de tantas desaventuras E não pensando que ia ao encontro de perigo não pensando que o mesmo lhe podia acontecer a ele Ulisses desatou a correr para a floresta sem atender às súplicas e avisos de Eurílico De repente mesmo na sua frente apareceu uma mulher fulgurante que lhe disse Onde vais Ulisses? Ele parou e reconheceu-a Era Minerva a deusa que nos momentos de perigo lhe aparecia sempre aquela que diante de todos os deuses que moravam no Olimpo o reino acima das nuvens e em que os gregos acreditavam era a sua especial protetora Ulisses virou-se para ela indignado E dizes tu Minerva que és a minha protetora Como pudeste permitir que me acontecesse uma desgraça destas? Acalma-te Ulisses Tu sabes quem te pregou esta enorme partida? Olha que foi Circe a feiticeira de grande poder Ah é então Circe que se atravessa no meu caminho? Pois mesmo com o seu grande poder ela não conseguirá vencer-me vou imediatamente falar com ela e veremos Ulisses estava desvairado e quando Minerva viu que nada conseguiria demovê-lo do seu intento e que ele estava realmente disposto a tentar salvar os companheiros embora correndo o risco certo de também cair vítima tão poderosa e temível feiticeira inclinou-se arrancou do chão uma erva e disse-lhe Toma Ulisses leva esta erva da vida ela te livrará da má sorte Ulisses agradeceu e correu para a floresta de repente avistou um magnífico palácio e lá estava Circe à porta sorrindo quando ela o viu logo se apaixonou por ele mas como ele era um simples mortal estava disposta embora com certa pena a transformá-lo também num animal convidou-o a comer e o herói assim fez quando ela no fim da refeição foi buscar o licor e lhe o deu a beber Ulisses bebeu de um só trago e como graças à erva da vida não se esqueceu nem do seu próprio nome nem da sua pátria nem da sua família nem do seu lugar neste mundo quando Circe lhe tocou com a sua varinha e ele não se transformou em um animal nenhum Circe caiu de joelhos assombrada quem és tu que assim resistes aos meus feitiços és um deus és um homem um deus não és e se és homem só podes ser Ulisses o das mil astúcias pois sou mesmo Ulisses e quero já aqui os meus companheiros queridos que tu transformaste em porcos em porcos? e eu? mentiu Circe anda comigo continuou e vê se então reconheces os teus companheiros e levou Ulisses pela mão até às pulsílgas onde vários porcos comiam sufragamente atropelando-se nas gamelas Ulisses desesperado olhou aqueles animais e com raiva de não conseguir descobrir neles os seus amigos deu um tremendo pontapé a um que se afastou grunhindo Vês Ulisses não são os teus companheiros por que não ficas tu aqui e não casas comigo? perguntou-lhe ela aqui não quero ficar disse ele tristemente e não posso casar contigo pois tenho minha mulher Penélope esperando por mim longe na Ítaca Circe no entanto não o deixou partir passaram-se tempos e um dia Circe disse-lhe vejo-te triste e pensando sempre no mar e na tua família vou deixar de partir vou restituir-te os teus marinheiros que são realmente aqueles porcos que tu viste nas minhas policílegas um dia e ainda outros todos os animais das minhas florestas que são outros tantos marinheiros que encantei com o meu poder eu sou tua amiga e gosto de ti e não posso continuar a ver a tua tristeza segue pois o teu caminho para Ítaca só te peço uma coisa dirige-te primeiro para o alho dos infernos e fala com o profeta Tiresias ele sabe tudo o que está a passar na tua terra porque olha que graves coisas estão passando lá prometes-me isto? Ulisses prometeu logo os marinheiros voltaram à forma de homens e um ainda vinha a cochear do grande pontapé que Ulisses lhe dera quando estava transformado em porco alegremente consertaram o navio despediram-se de Circe e fizeram-se ao mar Circe ainda lhes deu um outro conselho quando chegassem ao princípio do mar das sereias deviam parar de remar e tapar muito bem os ouvidos com cera e que não se esquecessem de o fazer rigorosamente senão ninguém os poderia salvar do canto e do encanto das sereias elas sabiam como atrair os marinheiros para o fundo do mar e nunca nenhum lhes conseguira resistir todos prometeram selenemente cumprir o que ela lhes recomendava e lá vão eles novamente entre onda e onda em azul e verde de contente coração como tinha prometido a Circe Ulisses começou por se dirigir a ilhas dos infernos os marinheiros tremiam de medo ao avistá-la e ele pediu-lhes que o desembarcassem ali e se afastassem para o largo e quando quisesse de novo embarcar nas acinaria da praia assim desembarcou Ulisses naquela ilha de desolação quando os gregos acreditavam que apenas vagueavam as almas dos mortos as sombras passa por entre enormes pedras negras terras nuas cinzas ainda quentes morados como vulcões adormecidos mas ainda fumegantes na sua frente vê então a entrada de uma gruta olha o cão enorme de três cabeças que guarda a entrada dessa gruta a entrada dos próprios infernos é cérebro o feroz ele conhece um segredo que se lhe revelar à partida se o cão estiver com os olhos abertos podes entrar porque está a dormir mas se estiver com os olhos fechados não lentes porque está acordado ele olha e repara que o cão tem os olhos fechados espera um bocado o longo e a pouco e a pouco e pouco os olhos do cão abrem-se e ele adormecerá então Ulisses entra sem medo no reino dos infernos então Ulisses entra sem medo pela gruta dentro e vê as sombras dos mortos elas não o sentem não o veem nem o ouvem nem lhe falam Ulisses sabe que só comunicará com aquelas com que ele quiser comunicar se lhes oferecer carne de uma ovelha negra que leva ali com ele e se isso lhe dera de repente vê a sombra de sua mãe que ele imaginava ainda viva mãe minha mãe mas a sombra passou por ele sem o ver então Ulisses ofereceu-lhe a carne da ovelha negra e a mãe por uns momentos falou com ele meu filho tu aqui neste lugar porque estás aqui neste lugar de morte e de tristeza também morrestes já? não mãe ainda não morri mas tu? foram os desgostos a tua ausência enorme e o teu pai está muito mal se não estás morto corre para a tua pátria não te demores mais graves coisas estão passando por lá o que é mãe? conta-me todos te julgam morto há cerca de 18 anos que saíste de Ítaca e há muitos anos que regressaram aos seus lares aqueles que como tu combateram na guerra de Troia todos te julgam morto já e as façanhas as tuas aventuras são cantadas por todo o teu povo ora segundo a lei de Ítaca como sabes a tua mulher tem de procurar novo marido tem de voltar a casar tem de dar um novo rei à pátria penel de casar gritou Ulisses ela não quer e chora dia e noite o teu filho telémaco que está um belo e vigoroso jovem revolve os mares para ver se te encontram sempre sem êxito os pretendentes à mão da tua mulher começam a chegar ao teu palácio vindos de todas as partes do mundo estão agora reunidos no grande salão há espera que Penélope se decida a escolher um de entre eles é inacreditável mas então ela já escolheu algum? não ela não escolheu nenhum pois tem sempre a esperança de que um dia voltares mas a paciência dos pretendentes é que é bem pequena exigiram-lhe um prazo e ela lembrou-se de lhes dizer que escolheria um dia entre eles quando acabasse de ser uma teia que está fazendo para servir de mortalha ao teu pai quando ele morrer mas então deve estar quase terminado sabes Ulisses ela é muito esperta porque de dia trabalha trabalha e todos a veem trabalhar na teia mas de noite desmancha tudo o que fez durante o dia ó deuses mas isso não se aguenta muito tempo tenho de lhe chegar quanto antes adeus minha mãe e Ulisses despediu-se da mãe e prosseguiu a sua viagem no reino dos infernos encontrou o profeta Tiresias com quem falou ele disse-lhe tal e qual o que sua mãe lhe dissera e ainda acrescentou Ulisses o teu povo está arruinado pois os pretendentes não fazem outra coisa senão caçar correr comer os teus rebanhos e a tua fruta beber o teu vinho gastar o que é teu o povo sofre volta depressa para Ítaca só tua pode salvar Ulisses agradeceu-lhe muito e continuou por aquela triste terra de repente viu um homem gigantesco metido numa lagoa transpirando horrivelmente abrasado de calor quando ele se inclinava para beber a água fresca esta imediatamente lhe fugia dos alhos frutos apetitosos pendiam de ares próximas e quando ele estendia as mãos para os agarrar e eles lhe escapavam por entre os dedos Ulisses auscê-lhe um pouco da carne da ovelha negra e perguntou-lhe o que fazia ali e porque não conseguia ele beber aquela água que o rodeava nem apanhar aqueles frutos que pareciam tão maravilhosos e ele lhe respondeu então que se chamava Tántalo e fora cruel em vida sempre negara de beber e de comer aos que dele se haviam aproximado com sede e fome e agora era aquele o seu interno castigo cheio de sede desejar a água sem nunca poder beber cheio de fome desejar os frutos sem nunca os conseguir agarrar Ulisses despediu-se dele mais à frente encontrou Sísifo que fora a outra hora um rei desumano e estava agora condenado a empurrar um enorme rechedo por uma encosta acima quando já estava mesmo lá em cima o rechedo desprendia-se misteriosamente e vinha parar cá abaixo e Sísifo recomeçava a empurrar a empurrar o suor caía-lhe pelo rosto e ele tremia suspirava Ulisses já não podia suportar por mais tempo o ambiente dos infernos e então saiu da gruta e dirigiu-se para a praia fez um sinal aos marinheiros e um navio aproximou-se entrou e logo se afastaram daquele local de aflição e de sombra andaram andaram por sobre as ondas dias e dias aproximava-se o mar das sereias uma bela tarde os marinheiros pararam de remar e o navio ficou ali baloiçando no mar calmo Ulisses admirou-se o que aconteceu? por que parais de remar? os companheiros responderam Ulisses vamos agora entrar no mar das sereias não te lembras do que Sísifo nos recomendou? temos de colocar cera nos nossos ouvidos e se não morreremos todos Ulisses revoltou-os contra a tal ideia cera nos ouvidos? eu? só se fosse doido eu não ponho cera nenhuma quero ouvir o canto das sereias dizem que elas encantam os marinheiros com a sua bela voz e eu quero sentir esse encantamento não sejas louco Ulisses vais morrer atraído por elas sabes bem como se sentem sós no fundo do mar no meio da escuridão e como precisam da campainha de quem por essas paragens passa sabes bem que nunca até hoje nenhum ser vivo se gabou deste ter ouvido e ter resistido aos seus encantos quem as ouve tem de morrer assim o avisaram presentemente os amigos aflitos com a sua teimosia Ulisses não se convencia já vos disse que quero ouvi-las mas se temeis que eu não consiga resistir-lhes então atai-me bem com cordas muito fortes ao mastro principal do nabi e assim mesmo que eu queira ir ter com elas não serei capaz de o fazer os marinheiros não tiveram outro remédio se não atar Ulisses muito bem atado ao mastro e depois sentando-se nos seus lugares de costas viradas para ele recomeçaram a remar a princípio não se ouvia nada Ulisses riu alto e pensava que Circe tinha pregado uma boa partida os companheiros de ouvidos tapados com cera nem o ouviam rir de súbito um suavíssimo canto se elevou nos ares vindo do brilho das águas do mar e logo outro e outro e muitas vozes maravilhosas chorando e cantando o envolveram Ulisses 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 percebeu ele nitidamente quem me chama quem me chama quem me chama gritou ele Ulisses sou eu Penélope a tua mulher e estou aqui prisioneira das sereias estou aqui Penélope vindo na via à tua procura e as sereias agarraram salva-me Ulisses parem marinheiros parem gritava Ulisses parem e torcia-se tentando libertar-se das grossas cordas como estava amarrada ao maço grande os marinheiros não o ouviam e continuavam a remar a remar a remar a remar Ulisses Ulisses não passe junto de mim sem me salvar Ulisses Ulisses e o cántico chorava suavíssimo violentíssimo vindo de dentro das ondas de dentro das cores de dentro do vento Ulisses sofria pavorosamente fazia desesperados esforços para se soltar e já o evava para os marinheiros parem seus estúpidos parem Penelope está aqui e tenho de ir salvá-la parem parem mas os marinheiros não o ouviam e de costas voltadas para ele continuavam a remar 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 e o cántico agora ao dois desaparecendo na distância inquieta Ulisses 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 estava cheia de sangue e de suor o esforço que fizera contra as cordas concluíam amarrado provocara por todo o seu corpo visíveis vergonhas a angústia colava-se-lhe à cara o que foi Ulisses espantaram-se-los vocês não ouviram não ouviram nada mas não ouvimos o que é o que é que não ouvimos ah meus amigos foram as sereias foram elas agora lembro-me de saber que elas imitam as vozes dos humanos para melhor atrair os mortais que por aqui passam ah meus amigos que tortura a minha e no seu íntimo agradeceu a Circe tê-los avisado daquele verdadeiro perigo a viagem continuou sempre acidentada um dia tiveram de passar entre dois rochedos enormes um era com uma enorme boca e outro com um tremendo mal um engoliu alguns marinheiros e o outro esborrachou-os entre os dedos poderosos de outra vez houve um violência na frágil e todos os poucos marinheiros que ainda acompanhavam Ulisses desapareceram entre as ondas revoltas pela primeira vez ele se viu e se soube realmente só aquele mar que tanto adorava parecia querer destruí-lo o mar que era caminho parecia querer transformar-se em porta que se fechava sempre à sua frente o único sobrevivente do último naufrágio Ulisses é lançado às praias de uma ilha que não conhece desmaia e perde a memória é descoberto náusica além da filha do rei Alcínio e da rainha Arete que o acolhem na sua corte sem se espitarem sequer que ele seja o herói de quem se contam e cantam tantas e tão incríveis façanhas agora ele está na Córsira a terra dos fiáceos um dia recupera a memória e é ele próprio que narra a sua história ainda não conhecida desde os acontecimentos todos os fiáceis todos os escutam encantados e as maiores honras lhe são prestadas mas Ulisses só pensa em partir para Ítaca chegará ainda a tempo? o rei Alcínio oferece-lhe um navio e marinheiros e enche-o de presentes esse navio e esses marinheiros o conduzirão à sua pátria promete e Ulisses agradece e parte vão no alto mar e Ulisses adormece enquanto o navio se vai aproximando cada vez mais de Ítaca Ulisses dorme chegam a Ítaca e Ulisses não acordar ainda os marinheiros colocam-no sobre a areia e deixam ao seu lado os presentes que o seu rei lhe oferecera cumprindo a missão regressam à Córsira e Ulisses dorme quando acorda vê-se de novo só no meio de uma praia imensa uma tristeza infinita o invade imagina outro naufrágio mais uma vez o fim e o recomeço de tudo cada vez mais longíqua a pátria as águimas sobem-na aos olhos e sente-se perdido nisto aparece-lhe a deusa Atena nem quer acreditar no que ouve veja o chão sente-se cheio de força só pensa em partir para o seu palácio e em vingar-se dos pretendentes à mão de sua mulher e ao trono do seu reino mas Atena tem outra ideia ela transforma-o num mendigo roto velho e triste em quem ninguém reconheceria o valente belo e manhoso Ulisses e assim será quando Ulisses bate momentos depois à porta da humilde casa de Eumeu o seu feitor e amigo este não o reconheceu por ele Ulisses sabe que finalmente os pretendentes descobrirão a manha de Penélope para nunca mais terminar a teia que estava dizendo sabe que mais uma vez se lema que o partir à procura do pai pelos mais fora devendo estar prestes a chegar sabe que o povo sofre fome e miséria por causa dos pretendentes e das suas exigências sabe que Penélope ainda o ama e espera o impossível do seu regresso sabe que o dia seguinte é o dia em que finalmente se decidirá quem fica sendo o rei de Ítaca e o meu acolhe Ulisses muito bem julgando que ele é um estrangeiro chega entretanto de Telémaco da sua viagem e regressa desanimado não foi ainda desta vez que encontrou seu pai e o meu sai de casa por momentos e Ulisses revela-se a Telémaco tal como é cheio de força e majestade Telémaco pensa que há um Deus que lhe aparece e beija-lhe os pés mas Ulisses diz-o sou teu pai Telémaco caem nos braços um do outro chorando de alegria combinam então tudo para o dia seguinte Telémaco recolherá as armas dos pretendentes e seus criados manhã cedo sob o pretexto de precisarem de ser limpas na altura do ajuste de contas Ulisses e o filho agirão ao mesmo tempo e matarão ou expulsarão os pretendentes Ulisses recomenda insistentemente não digas nada a ninguém não digas que eu regressei nem mesmo a tua mãe o filho promete e parte logo para o palácio quando a sua expressão triste sossega os pretendentes no dia seguinte quando Ulisses novamente sob o aspecto do mendigo velho e sujo se aproxima do seu palácio ouve-se um alto latido de alegria é o Argus seu velhíssimo cão o único ser vivo que o reconheceu logo seu antigo companheiro de caçadas e de brincadeiras estava muito doente coberto de chagas mas se tinha já em pé ora quando os pretendentes ouviram o cão ladrar ficaram muito admirados e dirigiram-se para a porta para ver o que era Ulisses aflito por se ver reconhecido se agredou a Argus tala-te tala-te mas nem isso já era preciso pois no momento em que os pretendentes chegaram à porta o cão morria de emoção o seu coração fraco não soubera resistir a tanta alegria Ulisses com as ágrimas nos olhos diz apontando para ele maldito cão queria morder-me todos riem e acreditam nestas palavras começam a fazer troça de mendigo podera com esse aspecto o que vens-te cá a fazer desandres já daqui para fora Ulisses cheio de tristeza pela morte do cal respondeu-lhes venho pedir esmola não te damos nada vai-te embora vai-te embora tanto barulho fizeram Penélope apareceu indignada no alto das escadas então já nem um pobre mendigo pode pedir esmola na minha casa entra pobre velho senta-te e come à vontade e antes de seguir no teu caminho vem falar comigo que quero dar-te uma esmola Ulisses agradeceu entrou e sentou-se a um caldo teve de suportar ericamente a troça e as risadas dos pretendentes e no seu íntimo ia crescendo o terrível desejo de vingança ah no dia seguinte veriam quem ele era no dia seguinte para a vingança ser ainda mais terrível conseguiu encher-se de paciência e suportar aqueles chames em sua própria casa quando acabou de comer subiu as escadas e apresentou-se diante de Penélope ela chorando perguntou-lhe se acaso em suas viagens através do mundo não tinha sabido novas de Ulisses seu esposo a quem muito amava Ulisses ficou radiante pois viu que ela só pensava nele e respondeu-lhe emocionado foi há muito tempo que eu o vi mas sossega que em breve traz aqui o esposo querido depois de lhe dar uma boa esmola Penélope recomendou à velha uma Euricleia que lavasse os pés àquele mendigo como era costume naqueles tempos e que ele dormiria aquela noite no palácio e no dia seguinte prosseguiria o seu caminho através dos caminhos do mundo assim aconteceu e quando Euricleia lavava os pés a Ulisses descobriu de repente num dos joelhos dele uma estranha profunda cicatriz que só Ulisses tinha ainda tinha sido feita há muitos anos por um javali numa caçada logo levantou os olhos desalarmada e começou a aclamar tu és Ulisses tu és Ulisses Ulisses estava mesmo à espera de que isto acontecesse começou a rir e disse-lhe cala-te Euricleia sou eu mesmo sou mas cala-te para ninguém o saber nem mesmo Penélope quer que digas que estou cá amanhã já toda a gente saberá a velha mulher retirou-se doida de contente e nem dormiu naquela noite no dia seguinte Telémaco recolheu as armas dos pretendentes como estava combinado o mendigo apareceu no meio destes pretendentes insolentes e logo eles o insultaram sem razão apenas porque essa era uma das maneiras que tinham para se divertirem o mendigo subitamente deixou cair os farrapos e surgiu Ulisses mais dominador do que nunca o espanto paralisou toda a gente que enchia o salão a notícia começou logo a correr pelo povo e uma grande multidão foi aparecendo às portas do palácio todos queriam entrar mas ninguém se atrevia e que lá dentro Ulisses e Telémaco varavam-se a cessar com as suas setas um a um os pretendentes as setas soltavam-se dos arcos a cantar e o pânico apoderou-se violentamente de todos muitos dos pretendentes tentaram alcançar as portas mas era já impossível passar por elas ainda assim houve uns mais jovens que logo no início da luta conseguiram escapar e iam correndo 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 em direção ao mar onde embarcariam nos seus navios para nunca mais deles nada se ouvir mas a maior parte lutava e perdia Ulisses estava soberbo defendendo o seu povo a sua casa a sua pátria a vida a paz Penélope do alto das escadas seguia a luta ansiosamente ela ainda não sabia quem era aquele valente que lutava assim por ela mas pressentia-o gostava-lhe acreditar em tamanho a felicidade tão habituada estava já ao sofrimento e à espera desesperada mas tinha de ser Ulisses tinha de ser ele só ele lutaria assim desta maneira por amor dela e depois era já o povo todo que a corria e rebentava mesmo as portas entusiasmado era o povo que o queria ver ajudar lutar ao seu lado e depois era Telémaco orgulhoso de seu pai e de si próprio e depois era Penélope que o Ulisses abraçava para nunca mais deixar e depois era uma história de um herói de mil façanhas chamado Ulisses que viveu aventuras e desventuras e aventuras e desventuras e aventuras por terras e por mares desconhecidos tão grandes foram essas suas aventuras e desventuras que ele teve de as continuar vivendo dentro de si próprio contente por assim ir navegando na grande e inesperada aventura de se sentir finalmente feliz e aí a e A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL